O projeto Quem Ama Cuida da Igreja Universal levou vários serviços para a população do bairro São Domingos na região noroeste aqui da capital. Jaqueline Mendonça acompanhou tudo isso e mostra pra gente agora. O bairro São Domingos na região noroeste de Goiânia foi tomado pela solidariedade do projeto Quem Ama Cuida, que leva vários serviços importantes e de forma gratuita para a população. A iniciativa foi do vereador Isaías Ribeiro. A ideia era levar vários benefícios de forma rápida e prática aos moradores. Aferição de pressão, atendimento jurídico, demanda dos setores, teste de glicemia. Nós temos ali também uma equipe de geriatria nos dando também assistência. O pessoal aqui do Arimaté, do Quem Ama Cuida, vão dar a distribuição de cadastro de cestas básicas. Também tem aqui assistência para as crianças, pula-pula. Tem pipoca, tem algodão doce. Todo o gabinete do vereador esteve no local, ouvindo as demandas do bairro. Eu já fui em vários setores diferentes, mais de 50. Esse aqui está sendo mais robusto. Mas a equipe toda está aqui, como eu já lhe falei, para buscar aí as demandas dos bairros e dar assistência social à população. Voluntários do grupo Arimatéia da Universal também estavam no evento, orientando as pessoas sobre a importância de terem seus direitos respeitados. O Arimatéia, ele tem como objetivo trazer para a população a consciência de exercerem os seus direitos como cidadão. Então estamos aqui para auxiliar, mostrar um caminho, dar a elas um encaminhamento do que elas podem fazer para terem as suas necessidades, as suas demandas atendidas. Foram eles que arrecadaram as cestas básicas, que serão distribuídas para 218 famílias carentes. Há mais ou menos umas duas semanas, procuramos aqui na comunidade, aqui na região noroeste, famílias carentes, famílias que estão mesmo necessitadas. Fizemos um cadastro dessas famílias e hoje elas vieram participar conosco desse evento. Essa é a primeira vez que o projeto Quem Ama Cuida faz um evento deste tamanho, numa praça, para toda a população. O evento é para todos, mas pensado nas mães, já que no próximo domingo é o dia delas. Aqui são muitos benefícios, começando por orientação jurídica, até brincadeiras para as crianças. E as mães já começaram a comemorar o dia delas. Estou curtindo um evento, está muito bom. Você trouxe quem aqui hoje? Trouxe meus dois filhos e meus meninos. Então está um dia de muita alegria? Muita alegria. Está bom demais, porque nessa região aqui quase não tem nada. Você mora aqui perto? Moro. Não precisou pegar ônibus? Não, não precisou não. Acabou de ganhar um preço? Sim. Gostou? Adorei. As comemorações para o dia das mães começam hoje? Sim, com certeza. O evento também teve música, dança e sorteios. Cadê a parecida? Qual é a parecida? O projeto Quem Ama Cuida também cuida da beleza do povo. Os homens estão fazendo barba, cabelo e as mulheres fazendo a sobrancelha. Eu vou até ver aqui como é que está ficando esse trabalho. Está fazendo a sobrancelha? Está fazendo a sobrancelha. Já é bonita, vai ficar mais ainda. Vai, vai. Estava precisando? Sim. Mexe no rosto, né? Faz ficar mais bonito. É, fica mais bonito, né? Já, como é que fala? Deixa a beleza natural mais destacada. Os moradores também tiveram acesso a aferição de pressão e glicemia, orientação de documentação, espaço kids com recriação e lanche para todos. É uma tarde que nós colocamos como a tarde Quem Ama Cuida, dando um pouco a essas pessoas um momento de alegria, trazendo para ela esses momentos aqui de prazer, né? Que ela não enfrenta na casa dela. Às vezes muita coisa difícil ela passa em casa, mas ela vem aqui, ela recebe um pouco, né? Dessa alimentação, um pouco desse espírito que ela recebe aqui e com certeza ela vai sair daqui diferente. Outras edições do Quem Ama Cuida estão por vir em outras regiões de Goiânia. A nossa intenção é isso, é se estender para várias pessoas, haja vista que são muitas pessoas que realmente precisam, porque muitas das vezes no bairro dela precisa de roçagem nas praças, tapa buraco, falta luz e eu como vereador eu me sinto contemplado de poder estar com esses grupos, dando então assistência a essas pessoas.